Música Vamos precisar de papelão para montar a estrutura Então eu peguei pedaços de papelão e fui colando para ele ficar mais durinho Depois eu encapei esse papelão com papel conchê vermelho Música Peguei uma tampa de lata de leite e fiz no papelão dois moldes iguais Música Encapei esses círculos com EVA vermelho e colei tiras de mais ou menos três dedos em volta desses círculos fazendo assim um pote Música 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 Pegue um rolo de papel toalha e encape com papel conchê vermelho Música Cole um dos potinhos no rolo de papel toalha e cole esse rolo de papel toalha no centro da bandeja E em cada lado você escolhe mais um potinho Música 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 Música